Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Aquele famoso review que eu trago com novidades. Tudo que eu trago, tudo que eu coloco aqui na loja feita de pescador pra pescador. Sempre eu mostro, depois eu testo. Aprovado? Aí a gente coloca. Hoje, novidade da Lisa de Fischi. Frog, só que pequenininho, pessoal. A traíra tamanhosa, olha só que legal, tá? Elite Frog Mini. Vou mostrar aqui, olha essa cor. Essa é uma, são quatro cores disponíveis. Olha essa cor que bacana, pessoal. Elite Frog Mini. Um sapinho pra você pescar traíras e outros peixes também. O tamanho dele bem convidativo. Você vai adorar. Vamos lá pra bancada, eu vou mostrar no detalhe pra você. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tá na bancada aí a Elite Frog Mini. Eu já até abri a caixa pra facilitar, mostrar as cores sem reflexo pra você. E vou falar um pouquinho das características. Vou pegar a primeira aqui, ó. Vou mostrar as características dessa isca primeiro, tá? Então, são quatro cores disponíveis, tá? 05, 05, 09, 014 e 016. O nome é Elite Frog Mini, porque ela é da questão pequenininha. O tamanho dela é 4 centímetros, tá? E ela tem 6 gramas. Essa aqui, como eu mostrei pra vocês, essa aqui é a cor 09, tá? Ela é essa cor aqui. Olha que corzinha fantástica, pessoal. Olha que isca muito bem feita, muito bem acabada. Olha que bacana, a barriga branca, o olhinho, o detalhe do olhinho. As iscas da Lizard estão campeãs, tá, pessoal? É uma isca fantástica. Eu coloquei na palma da mão pra você ver o tamanho, tá? É bem pequenininha, muito bem feita. A isquinha fantástica. Esse rabinho dela, verde com branco, verde amarelado com branco. E a isca branco, amarelo e preto. Muito bacana essa aqui. Muito bacana mesmo. Gostei muito dessa isquinha aqui. Essa aqui é a cor 005, tá, pessoal? Essa cor aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês na minha mão. Olha que bonita essa isca, hein, pessoal? Olha que isca bonita. Olha como é bem feita essa isca. Jesus do céu. Nossa, que isca bacana. Vou mostrar aqui embaixo. Olha só. Branco, passa pro amarelo e chega no verde escuro. E o rabo tem essa mescla de cor. Que isca legal, hein, pessoal? Que isca bacana. Muitíssimo bem feita essa cor aqui. Vamos pra próxima. Essa aqui é a cor 014, tá, pessoal? Cor 014. E é aquela cor tradicional, né? É um verde tradicional, né? Com amarelo. Verde tradicional com amarelo. Uns detalhes também de preto e branco nas costas. E a barriga dela é branquinha, tá, pessoal? Pra chamar atenção mesmo, tá? É muito 10, muito bacana. Vou trazer todas elas na prática pra vocês olharem depois, tá, pessoal? Vocês vão gostar demais. E essa aqui eu deixei por último. Essa aqui é a cor 016. Porque eu, particularmente, achei a cor mais bonita, né? A gente acaba sempre se apaixonando por uma, né? Então não é diferente comigo. Essa aqui eu achei muito bacana. Esse vermelhão com amarelo, o rabo vermelho e amarelo e a barriga branca. Eu achei essa cor aqui muito 10. Eu achei que essa isca aqui ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Eu gostei demais, tá, pessoal? Tá aí as quatro cores disponíveis do Elite Frog Mini. Elite Frog Mini. Lembrando, tá, pessoal? Lembrando que esse material que eu tô mostrando pra você, aqui na descrição do vídeo, tem um link pra você acessar a loja e verificar. Mais detalhes que você queira ver, cores, preço e adquirir o produto. Valeu, um abraço. Que sapinho fantástico, hein, pessoal? Sensacional. Sensacional. É muito, muito bonito. Muito bem feito. Acabamento sensacional. Esquinha pequena, hein, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra gente. Não gostou? Deslike no vídeo. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum conteúdo, tá? Eu trago testes práticos, eu trago reviews e trago pescarias. Trago toda semana aí, pelo menos, 3 a 4 vídeos pra vocês. Valeu, pessoal? Sem a presença de vocês aqui, nada disso aconteceria. O canal tá crescendo bastante. Valeu, um abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí